Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Eu participei hoje de manhã de uma reunião no Porto de Itajaí, onde o Décio Lima convocou a imprensa, convocou os trabalhadores, a sociedade, para dizer que tinha solução para o Porto de Itajaí. E de fato o que aconteceu, eu saí com mais dúvidas do que quando eu cheguei na reunião. Se falou de uma coisa milagrosa que ia acontecer, que eles iam trazer a autoridade portuária de Santos, para Itajaí, para colocar navio aqui, mas faltou responder um monte de perguntas, como por exemplo, quem é o operador portuário que a autoridade portuária de Santos vai mandar para cá? Qual é o contrato que vai ser feito com esse operador portuário? Quanto tempo será esse contrato? Por que é importante saber o tempo do contrato? A licitação que deu deserto no Porto de Itajaí foi para um período de seis meses. Então, como não houve interessado, poderia-se fazer um contrato de seis meses com alguma empresa, porque não houve procura pelo edital. Se for mais do que seis meses, se for um ano, dois anos, já não justifica não fazer uma nova licitação. Mas ok, vamos partir do pressuposto que o Porto de Itajaí precisa de navio, e é isso que eles falam, ah, se vocês não querem, deixa assim como está. Só que na coisa pública não é bem assim. Tem que se responder as perguntas. Quanto tempo será de contrato com essa empresa? Qual o contrato será esse? Qual é o tipo de carga que essa empresa vai trazer? É container? É carga geral? Qual é a previsão de carga que a autoridade portuária de Santos, através dessa empresa, que ninguém sabe qual é, apesar de eu ter perguntado pessoalmente para o Décio Lima, após a reunião ele não soube me responder. Aliás, ele não soube me responder várias perguntas, ficou até um pouco irritado com as perguntas que eu fiz, alegou pressa, que tinha que sair, não sei o que, e não me respondeu. Então, qual é a previsão de carga dessa empresa para cá? Quantos navios? Porque assim, pessoal, se vier um navio por mês, também não resolve a vida da cidade, a vida dos trabalhadores. Então a gente precisa saber qual é a previsão de movimentação de carga. Então a gente precisa saber da questão da área alfandegada. A gente ganhou mais 30 dias ali, o Porto Itajaí, a área da parte da APM, de área alfandegada. Mas essa área alfandegada tem que ser transferida para uma nova empresa. Essa nova empresa tem que ter um contrato com o município. Como que vai se dar isso? Também não foi falado. Outra coisa, faltou discutir com o trabalhador o pacto de transição negociada. Essa empresa vem para cá, como que ela vai contratar a mão de obra? Vai ser, a gente está dentro da área de Porto Organizado, tem que ser via a Lei 12.000, que é a lei do trabalho portuário em área de Porto Público. Mas a gente quer saber se a empresa vai vincular os trabalhadores, se vai ser da forma avulsa a contratação. A gente não sabe, também não foi falado. Outra questão importante, a proposta que fizeram para Santos foi estendida para os demais interessados? Eu vi na reunião do Porto hoje o pessoal da CMA e CGM, eu vi o pessoal da Conexão Marítima, eu vi o pessoal dos operadores de carga geral, eu vi bastante gente ali. A gente sabe que o mercado é interessado no Porto Itajaí, só que o valor que a prefeitura queria cobrar pelo aluguel e o tempo de seis meses, que é muito curto, não gerou interesse, porque a empresa que investe tem que ter tempo para depreciar o que investiu. Então essa proposta que foi feita para essa empresa de Santos foi estendida para os demais operadores portuários, a gente tem um monte de operador interessado. Então foi oferecida essas mesmas condições, tempo de contrato, sabe-se lá mais o quê, porque é muito fácil o cara chegar, pegar um microfone, convocar todo mundo e dizer, eu botei a solução do Itajaí, Santos vai botar navio aqui. E aí? Vai ser dado como isso? Outra coisa que o Décio Lima falou bastante é que precisa de união, que não é momento de brigar, não é momento de disputa política e tudo mais, apesar de ele ter feito uma indicação política da mudança do superintendente do Porto. Mas eu não vi a Câmara de Vereadores oficialmente representada ali. Eu vi alguns vereadores da base do governo, mas a Câmara como instituição não estava lá na frente. Estavam presentes ali o superintendente do Porto, o prefeito, o vice-prefeito, os presidentes de sindicatos, sindicatos, mas a Câmara de Vereadores, o presidente, Marcelo Werner, não estava. Muito certamente não foi convidado, porque eu não acredito que ele como entidade tenha sido convidado e não participou. E eu não vi o presidente da Comissão de Portos, a Comissão do Porto, que foi montada na Câmara de Vereadores, o vereador Beto Cunha, muito provavelmente não foi convidado também e não estava participando. E o Décio Lima por três vezes citou, inclusive, que a empresa pública que será criada passará pela Câmara e ele precisa da Câmara, a classe política precisa ajudar e tudo mais, mas a Câmara não estava ali. Então, eu achei outra lambança nesse sentido em não trazer os vereadores, a Câmara como instituição, para participar desse debate. O que eu vi hoje de manhã, e eu espero estar errado, sinceramente, foi um grande circo para derrubar o antigo superintendente, o Fábio da Veiga, e botar o Marcelo Sodré, o vice-prefeito, na cara do gol, como administrador do Porto, nos bastidores se fala que foi a condição que o Décio Lima deu para o prefeito Volney, que mais uma vez fica refém da classe política, olha, eu boto o navio aí no Porto, mas eu quero o Sodré na superintendência do Porto. Por quê? Para quem acompanha a política, sabe que o Marcelo Sodré é pré-candidato a prefeito em Itajaí no ano que vem, e colocam ele ali na administração do Porto, colocam os navios aí no Porto, e ele sai como salvador da pátria. Não sei se isso vai dar certo, e eu tenho para falar para vocês duas maneiras que eu vi até o momento que possa se dar isso aí. A primeira coisa é um projeto que daria muito certo se a BTP, a BTP é um operador portuário que opera em Santos, acho que opera alguma coisa em Bituba também, e essa empresa é um consórcio entre Maesca e MSC. Quando eu falo Maesca e MSC, estou falando de APM e Portonave. Então, como essa empresa é um consórcio dos dois, ela poderia vir para Itajaí, fazer um contrato com o município, a APM deixaria os equipamentos, que essa é uma outra pergunta que também não foi respondida, como que um novo operador vai movimentar a container ou carga no Porto Itajaí se os equipamentos são da APM Terminais que estão indo embora. Esses equipamentos vão ser alugados, a APM vai vender esses equipamentos, guindaste e tudo mais, até as câmeras de segurança, portaria, detector de metal, isso tudo o Porto tem que ter, porque senão a gente não tem o ISPS Code, que é um código internacional de segurança de portos e navios, que depois daquele 11 de setembro nos Estados Unidos, todos os portos do mundo têm que seguir essas normas de segurança para a carga poder entrar nos Estados Unidos, sair nos países aliados também. Então, a APM vai deixar isso aí? Isso foi negociado com a empresa? Isso também não foi respondido. Então, essa BTP, ela seria uma solução boa, porque ela viria para Itajaí, a Maesc deixaria a carga aqui, o equipamento aqui, porque é interesse deles, a empresa é deles, e a Porto Navi poderia colocar a carga que sobrasse, que não pudesse atracalar por causa da reforma que eles vão entrar, aqui em Itajaí. Então, se essa foi a ideia, eu acredito que vai dar certo, vai ter carga, vai ter movimentação. Mas eu tenho conversado nos bastidores, me parece que não é a BTP, então, se não for a BTP, aí tem um segundo cenário que eu falei para vocês. Não acredito que vai ser grandes coisas, tenho minhas dúvidas, pouquíssima coisa foi explicada naquele circo que fizeram hoje de manhã ali no Porto, e eu sinceramente espero engolir minhas palavras, o que eu estou falando nesse vídeo, e eu espero que o governo federal realmente venha com a solução, porque até agora o que eu vi foi uma palhaçada do Décio Lima, ele chegar aqui no Porto Itajaí, um monte de player, de operador portuário reclamando, inclusive tem operador que ligou para mim, pô, eu vi teu comentário e tal. Então, a gente está vendo uma palhaçada, e eu quero engolir minhas palavras, eu quero estar errado, e eu quero que tu realmente venha com essa solução milagrosa. Eu quero falar para vocês que não é querer dar carteiraço, mas eu sou formado em gestão pública, pós-graduado em gestão portuária, e estou concluindo meu mestrado em ciências políticas. Então, eu enxergo um rolo de longe, a quilômetros de distância, e eu quero muito estar errado, mas quando a pessoa vem dizer que tem uma solução, e deixa um monte de perguntas no ar, e não fala que solução é essa exatamente, me cheira a enrolação, me cheira a jogada política, e eu quero estar muito errado nesse respeito. Vamos aguardar aí cenas dos próximos episódios, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã tem uma reunião em Brasília a esse respeito. Eu já tinha ouvido falar que o Márcio França queria empurrar uma empresa aqui em Itajaí. Espero que isso traga carga para o portuário, não está nem aí para a movimentação política, quer navio no porto para trabalhar, e eu espero que isso aconteça. Agora, se mais uma vez a gente foi enganado, igual a gente foi em dezembro, que fizeram um contrato com a PM, e a gente ficou seis meses sem navio, e o pessoal ficou seis meses desempregado, a gente não vai aguentar uma segunda vez. Então, espero que isso seja feito com seriedade, espero que eu esteja errado, mas eu estou sentindo o cheiro de rolo aí. Abraço do Jax, os!